Pessoal, vamos falar de eleições do Chile. Está chegando a eleição do Chile, vai ser uma eleição muito importante agora no dia 21 de novembro. E tem um candidato de direita com chance, hein? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por anarco-bolsonarismo. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a gente está acostumado a ouvir más notícias do Chile. A extrema-esquerda de lá realmente arrumou uma confusão muito grande. Conseguiram aprovar uma constituinte que está preparando uma constituição que é totalmente esquerdista. Mas lembra, essa constituição ainda tem que passar por um referendo popular. Quando ela ficar pronta, vai haver um referendo popular que pode aprovar a constituição ou não. Então essa vitória, essa batalha deles ainda não está ganha. Essa constituição realmente ficou com uma cara da esquerda. É uma nova constituição de 88 pior. A constituição de 88 nossa lidava muito com os problemas da época, que eram problemas econômicos, propriedade privada, relativização de propriedade privada e coisa e tal. Mas pelo menos não tem muita coisa de identidade de gênero, essas coisas malucas atuais do progressivismo mais moderno. As do Chile estão cheias disso. Está impressionante. Realmente, a esquerda conseguiu dominar a Assembleia Constituinte. O que está saindo dali é lixo da pior qualidade. A expectativa é não ser aprovado. Tomara que não seja para o bem dos chilenos. Mas vamos ver como é que a coisa caminha. E o que a gente tem ouvido falar é que o Chile está dominado pela esquerda. O candidato que está na frente das eleições lá é o Gabriel Boric, que é um candidato à frente ampla, com um monte de partidos de esquerda, inclusive o Partido Comunista. E o outro, que seria o de direita, o Dória de lá, que é o Pineira, o Sebastián Pineira, que tem um candidato, que é o Sebastián Sichel, que é o candidato do governo atual. O candidato do governo atual está realmente muito mal. O governo não foi um bom governo, esse governo atual. É aquele negócio, é o governo do PSDB. O cara fica no meio do caminho e acaba fazendo um monte de merda, acaba cedendo muito para a esquerda. A estratégia da tesoura, o tradicional, ele estava fazendo isso para entregar o poder para a esquerda, como foi aqui no Brasil também. E aí, nada se fala na imprensa daqui sobre candidatos alternativos a isso. Ou seja, o que a gente sabe que vai ter lá é o Boric, que está ganhando para todo mundo, de todo mundo, que é esquerdista, e o Sichel, que é o cara do presidente atual, que também está na merda. Agora que a gente começa a ouvir falar do tal do José Antônio Kast, que parece que já está ameaçando o segundo lugar, ou já está em segundo lugar, já aparece em segundo lugar nas preferências de pesquisa, desbancando o candidato da governista do Sichel. Ou seja, tirando o cara do PSDB. E repara, isso deve estar deixando a imprensa preocupada. Por quê? Porque se esse cara for para o segundo turno contra o Boric, é bem possível que o pessoal que hoje apoia o governo acabe indo para ele. Entenda, não é o governo que vai apoiar ele. O governo lá é um PSDB da vida. É igual o Macri na Argentina. É o pessoal ali amiguinho do PT. É só a estratégia das tesouras mesmo. Mas a população que vota, quem não vota na esquerda, vota contra a esquerda, não quer a esquerda. Então, corre o risco desse cara acabar ganhando a seleção. É pouco provável ainda. O mais provável ainda é o Gabriel Boric ganhar, que é a esquerda de lá. Mas você começa a ver essa possibilidade. E quem que é esse cara? José Antônio Caste. Ele, por exemplo, o horror do El País. Ele não escondeu... Lógico que a gente vai chamar de extrema-direita aqui, não tem como dizer. A extrema-direita chilena, evidentemente. Não tem como ser outra coisa. É a favor do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pelo mandatário brasileiro Jair Bolsonaro, a quem visitou e presenteou com a camisa da seleção do Chile. Não compartilho todas as palavras, mas fez coisas importantes para acabar com a delinquência e corrupção no Brasil. E o apoio. Ele foi político aqui. Realmente, Bolsonaro fala muita merda mesmo. Eu sou o primeiro a reconhecer isso. Mas, enfim, não muda o fato de que tem feito muita coisa certa. E olha só que coisa. O que eu falo para vocês. A gente estava com a expectativa de que o Chile tinha desandado para a esquerda totalmente. Pelo visto, não. Porque olha como é que está a pesquisa. O Boric está com 22 na frente. Ainda tem mais chance. O Caste está com 15 e o Sichel com 12. Repara que se realmente o Caste pegar o eleitorado do Sichel, que tem uma grande chance de acontecer isso, ele vai de cara a 27, bem à frente do Boric. O Boric já está numa ampla coalizão com um monte de partidos de esquerda. Então, é lógico, ele ainda vai ter alguns votos por aí no segundo turno, vai conseguir trazer mais alguém. Mas repara que começa a ficar empatada a coisa. Está no mesmo nível. 50% das pessoas não tem candidato. O que mostra que a candidatura está aberta. Então, realmente, é uma coisa bastante preocupante. Para eles... Olha só, o cara é bolsonarista mesmo. Até na hora de falar merda. Ele não recomendou as merdas que o Bolsonaro fala, mas as merdas que ele fala, ele fala também. Se Pinochet estivesse vivo, votaria em mim. Ele falou na última eleição que ele participou que ele teve 8% dos votos. É o que eu falo. Esse pessoal podia se ajudar em não falar essas coisas. Veja, eu não tenho nada contra o modelo econômico do Pinochet. Foi ótimo. O Pinochet implantou economicamente algo excelente, mas não tem como fugir do fato que ele foi um ditador e matou gente. Isso não resolve o problema. É a mesma coisa o Bolsonaro ficar defendendo ditadura militar aqui no Brasil? Não. Não é isso que a gente quer. Ditadura é ruim sempre. Economia? Ótimo. Muito bom o que o Pinochet fez economicamente. Mas separa as coisas. Não vai ficar defendendo o cara desse jeito. Realmente é um absurdo, né? Então, no final das contas, vamos ver como é que vai ser isso daí. A eleição é no dia 21 de novembro agora. Tá perto a eleição. E é aquilo que eu falo. O pessoal pode ter uma visão errada de que a esquerda ganhou no Chile. A esquerda tá usando todas as forças que tem pra tentar recuperar um pouco do poder que tinha. Isso não quer dizer que o movimento da população é o mesmo. Não é. A população tá resistindo a isso. Lá, aqui, em todo lugar. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br O link está na descrição do vídeo.